Eu sou o canal do Grandão, nasci em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, vivi muitos anos no Rio de Janeiro e aos 8 para 9 anos tive reumatismo poliarticular agudo, que hoje é conhecido como febre reumática. Meu médico na época e durante muito tempo foi o Dr. Luiz Moura. Conheci quando ele era mera cirurgião do antigo IAPTEC, hoje pertencente ao INSS. Bom, voltando ao reumatismo poliarticular agudo, consegui o tratamento com o Ketacil, que era do laboratório Andrômago, com o Benzetacil, que era do laboratório Funtoura White, até os 12 anos. A doença não regrediu mais e a partir dos 12 anos eu comecei a fazer a auto-hemoterapia, até os 15 anos e hoje estou com 63 anos e nada mais sinto. Sem mais.